Salve, salve, família R2 MCs na cena, mano Caio na voz, diretamente do estúdio Cajuru Projeto do mano Julião aí, palco livre, muito obrigado pela oportunidade irmão É isso aí Essa aqui eu vou cantar pras pessoas de azar Que não se dão a chance de poder compartilhar Algo que hoje em dia nem todos dão valor Uma palavra de quatro letras chamada amor Isso é utopia, mas seria ótimo eu não falo de sexo Falo de amor ao próximo Yair Deixa eu te perguntar, mas não se ofenda meu irmão Só pare para pensar, o que que adianta você ser o bacana Ter tanto dinheiro que não tem nem onde guardar a grana Pra chegar onde quer e sabemos os seus meios Impérios construídos com sofrimento alheio Sinceramente foi pra isso que tu veio E da resposta do pai eu não tenho receio Mano, olha quanta desigualdade Irmão contra irmão praticando a maldade A diversas crueldade também contra os animais Deus não criou a gente para a guerra e sim pra paz Nessa caminhada o homem se perdeu Infelizmente nem sabe o que lhe aconteceu Mas a chama da esperança ainda não morreu Qual será o sentido da vida pra um ateu? Olha ao seu lado o poder da criação Abra o seu olho e enxergue a perfeição Hoje em Deus amos tudo, até seres humanos Se esquecendo que da palavra nos afastamos Mas eu tenho fé que isso vai mudar Eles vão voltar, vários loucos já podem falar Algo diferente de tudo que nos foi ensinado Se liga irmão que nós estamos sendo enganado Manipulado por uma classe dominante Que quer gozar agora, no presente instante Status, dinheiro, poder e muito mais Fazendo assim é claro o jogo de satanás A paz, desejo pro seu coração E na humilde se liga nessa irmão Deus é a floresta que pra terra serve de pulmão E o homem a destrói por causa de ambição Deus é o ar que garante nossa sobrevivência E o homem o polui sem um pingo de clemência Deus é a água que escorre de nossa torneira Sendo comercializado essa é a maneira Deus é o fogo que aquecia no inverno E hoje o fogo relacionado ao inferno Deus é a terra que se semeia nosso alimento Perdendo espaço pra tanto crescimento Deus é sol, é lua, é nossa natureza Aí, Deus é a maior fortaleza Por favor, abram o olho Já fomos muito longe jogando esse jogo Por que tantas mortes em guerras e guerrilhas? Cuidado irmão, esse é o fim da nossa trilha Música 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 Música